E aí clã, Shodan aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de The Last Faith Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas Hoje a gente pretende terminar a área gélida e vamos lá Aqui nas ruínas malditas da fortaleza, se eu não me engano a gente já derrotou o chefe No último vídeo, o chefe secreto, o que esse mouse está aqui atrapalhando? O que é isso aqui? Ah não velho, não salvamos! Putz! É realmente, dá um teleporte para ali ficar mais simples Tudo bem, agora é só ir para a parte da esquerda aqui, a gente logo de cara já vai enfrentar um chefe Tem que atravessarmos... tem um item aqui, achei que eu tinha pego isso já Pomba de gelo Olha lá, isso aqui é um indício de que a coisa vai dar ruim Olha que beleza A gente está estupidamente forte Vamos dar uma olhada do tanto de dano que a gente dá nele Onde ele está indo, cara? Onde ele está indo, cara? Quando pegamos o fígado Eu jurava que ele dropava um fígado Deixa para lá, né? Fígado é um item Que esses monstros normalmente dropam E você usa para uma quest Mas hoje está difícil, eu estou meio sonado Pronto Pedra de hemolinfa O item necessário para escalar essas paredes Se por acaso você está nesse vídeo e ainda não sabe Ele é comprado por 10.000 Unicrux Com um armeiro, mestre armeiro Está difícil aqui É uma luvinha Paciência faminta Que nos permite aumentar o XP por um breve tempo XP não Tem nome correto, né? Infelizmente não dá para alcançar ali ainda Com os nossos poderes atuais Mas então vamos embora, né? Porque essa parte aqui, ela é É terrível É longa Olha que beleza Vou pegar bruxinha invisível aqui Essa bruxa dá muito Nicrux Eu teimo em falar XP Mas não é XP porque você consegue comprar outras coisas com ele, né? Esse pulo que você tem que dar o dash para a própria parede é importante aprender O que você tem que fazer É fundamental É fundamental Pedra poeira lunar Estamos quase lá Topo da montanha Topo da montanha Temos bastante Nicrux para fazer Evoluir nosso personagem, viu? Não estou gostando disso Não estou gostando disso Dar uma olhadinha primeiro para a direita, né? Aqui tem um altar Aqui tem um altar Muitos itens A gente está indo para o lado certo Vila de Telvinil É aqui mesmo A vila ela tem um problema de nevasca É É muito intensa mesmo Então Quando ela se erra Quando ela aperta Fica complicado Os personagens estão com a arma bem forte Só vamos verificar aqui Ela está no mais oito Que é o máximo que dá Nessa situação atual que a gente se encontra Essa área consiste em entrar Nessas casas E ir abrindo caminho Extremamente estúpido o personagem Estamos indo bem? Sim Edelweiss Sabe que eu não sei o que essa pastilha faz até agora? Vamos tomar um suquinho e vamos dar uma olhada aqui o que essa pastilha faz Remove o efeito de descongelamento Parece até um ovo, né? Só que beleza Só isso? É, só isso Vamos subir ali de novo A gente já A volta Se eu não me engano aqui É meio enjoado Tem a fantasma Tem a fantasma Sabia? Tem que avançar com cautela, viu? Não tem outra opção Não tem outra opção Se não essa Mesmo ficando naquilinha dá tudo certo Ali está o nosso objetivo A gente tem que arrastar a pedra Eita Dá para ficar muito fortão, viu? Depois de... Depois de atravessar aqui Acho que já vai dar para chegar Oh, não Não, não, não Morremos É complicado É complicado Tem um inimigo É esse aí Vou morrer de novo para ele Ele é... Osso Porque você não sabe Quanto que ele vai aparecer Às vezes Igual nessa ocasião Não dava para saber Finalizar esse cara Para ver como é que é Olha Meio bruto, hein? Vamos descer aqui E ver o que tem Criar inimigo do portal Não adianta tentar É... Fazer rolamento Você tem que pular, viu? Não... Não dá ruim Igual esse aqui, ó Vamos evitar ele tomar poção São os inimigos que a gente enfrentou na área dos espelhos, né? Vamos ver o que tem mais Vamos ver o que tem mais Pedra da Emolim foi Olha só Sempre Nunca falha Isso aqui é uma área secreta Que vai lá para... Ah, vamos? Vamos Vai para a mansão Esqui Brasão Brasão da família Esses brasões Você tem que juntar quatro Com quatro deles Dá para liberar uma área nova Com um chefe novo E na verdade, na verdade Eu acho que a gente não deve abrir essa porta Antes de Frequentar aqui Vamos pegar um item Que nos permite falar com fantasmas E atravessar portas brancas Vamos voltar a fingir que nada disso aconteceu Pronto Aqui não dá para subir por enquanto A gente vai ter um pulo duplo para frente, viu? Mais para frente O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Muito bem, hein? Vamos explorar bem Já deixando um jeito, né? Não tem problema A gente vai precisar de uma chave E abrir a maioria dessas portas Que estão trancadas Eu falo que Tive que fazer esse vídeo em duas partes É muito grande essa área É muito, muito grande O BIA hoje ainda vai ficar um vídeo Extremamente grande Está vendo ali a chave atrás? Sempre batendo nas paredes Para ver se tem alguma coisa E aí a gente vai fazer o seguinte, ó Aqui vai a parte de cima e a parte de baixo A parte de baixo vai ter um save Que a gente vai Vamos salvar É a chave Serve para abrir as portas trancadas E vamos gastar, né? Isso aqui antes que a gente tome um desacerto E perca tudo Pronto Deixar um número redondo O level 60 é o level Máximo, assim, que tem um impacto Considerável De nível a nível É o mais efetivo Depois disso, você tem que subir dois ou três níveis Para subir um ponto de força Na arma Bem triste Muito bem Agora a gente vai desbloquear essa porta, tá? É só isso Com a chave que a gente obteve aqui A gente consegue acessar portas Como essa, só que tem um cadeadinho Vamos mostrar para vocês como que ela é A gente já se deparou com uma A gente já se deparou com uma A gente já se deparou com uma Desse estranho E quebrar E quebrar Aqui A gente vai para a parte de cima A gente vai para a parte de cima O lado da neve É menos ruim É menos ruim do que tomar um dano daquela bruxa Outra área complicada, inimigos Vamos até o final Sempre batendo nas paredes Mais uma porta aberta Olha lá, ó Viram lá em cima O bicho entrando no portal Se ele entra, então ele sai Tem que ficar só de olho para pular ele Se esquivar, não dá certo, tá? Vai dar ruim Tá avisando Dá muito dano Dá muito dano Vamos entrar nessa próxima porta Cadê o mapa? A bruxa já está Sofrendo aí para derrubar a gente, hein? Parece que surgiu uma versão mais terrível, né? Desse inimigo Ali só tem um item Tá bom, né? Esse é faminta Vamos dar uma olhada no mapa Abriu uma casinha Gente, tá bruto o suficiente para evitar os ataques desse bicho só na porrada Mais um corta caminho Se for ver de nada, nada serve A gente já veio aqui A gente já veio aqui Só vamos, hein? Ó Esse foi o terceiro Não conseguimos abrir na ordem Falta mais três Foi o terceiro na ordem Foi o terceiro na ordem Mas o segundo que a gente abriu Mais claro assim Esses bichos incomodam Ó Logo de cara Logo de cara a gente já tem mais um Quinto Quinto Abre um corta caminho Eu acho um espetáculo aí, ó O quão trabalhado é os recursos que você tem que destruir Ai, ai, ai Quase Ai, ai Beleza Beleza Mais um, falta um segundo só Ó Foi isso Bicho batendo na gente através da parede Aparentemente Aqui foi tudo encontrado, né? Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá abrir a outra porta, né? Deixa a dona falando sozinha Dá uma olhada aqui, hein? Aquela caixa ele vai ficar muito pra frente, viu? Aqui, ó Esse bicho aqui parece que cada vez que a gente enfrenta ele, ele tá maior Olha só Aqui deu certo E realmente era aqui a última... a última trava Agora... deu certo Tinha um bug que acontecia que quando a gente abria a porta O chefe saia correndo Vai, eu não vou ficar aqui não, vai dar ruim pra mim E ai... meio que ele ia pra um lugar onde ele não era considerado chefe, mas sim um inimigo normal A gente já sabe, né? O que que acontece O bug que... arrebenta tudo, né? Outro problema na mesma área, no mesmo lugar onde você tem as paredes que não explodem Você também tem esse outro problema aí, né? Agora a gente vai descer Então, ele não é considerado chefe Se você derrotar ele fora da área de chefe, ele não é considerado Só que a animação meio que trava, sabe? Você perde, perde o save Olha só que divertido Perdeu o save Pura diversão Eu não vou usar nada não Fui direto pra ele, é um chefe simples É um cavaleiro Muito bem Tomar um suco, né? Esse ataque é o mais complicado dele, na minha opinião Ele também se cura igual a gente É, não deu pra ele não Componente derrotado, vamos salvar estigma da proteção Tá Tivemos escudo que a gente vai usar um total de 0x Porque... Não precisa Não precisa, realmente não precisa Se não me engano tem uma nota Essa nota também bugava Você pegava ela, mas ela não aparecia Tem mais alguma coisa? Você sabe que eu nem me lembro Palácio Ordens Regnard Tá Tá Não vamos mexer com isso não Encerrar o vídeo já tá muito longo, né? A gente tomou alguns desacertos Isso aqui alonga, a gente também levantou pra fazer Algumas coisas em casa Então a gente vai encerrar Acredito que Tudo que tinha que ser explorado Foi explorado Tem esse tio que eu acho que ele não sai mais daqui não, viu? Um vendedor Velho Vaimond Velho Vaimond vende umas pedras lunárias Tá bom velho Tá bom velho Chega Muita conversa pra um vendedor Vamos para a menção Oxfile Oxneville E encerrar por aqui Gostou deixa o like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Esse é os 3 em 1 É um jogo que estava com alguns bugs Que foram resolvidos Alguns já foram resolvidos A gente vai colocar as notas na comunidade E a hora que lê O patch note Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade